Salve rapaziada, começando mais um fail no SKTBR pra vocês, a galera se amarrou no primeiro vídeo que a gente fez, né? Inclusive vocês mandaram muitos vídeos lá no Instagram, vocês marcaram a gente lá, hashtag fail no SKTBR E mano, tem muito vídeo aqui, infelizmente não tem como colocar todo mundo, a gente separou aqui os que a gente achou visualmente mais interessante Os que a gente achou mais interessante mesmo, o nosso gosto pessoal, e a gente vai mostrar pra vocês agora, mas brigadão pela participação de todo mundo Muita gente enviou vídeo E na real, tipo, eu não vi os vídeos, porque eu deixei meio que pra ver só na hora do vídeo Eu separei aqui os vídeos, se a gente fosse ver todos os vídeos aqui agora, esse vídeo aqui ia ficar gigantesco pra editar Ia ser muito mais complicado, então o que eu fiz? Eu já vi antes, já separei os melhores vídeos aqui E aí, Jean nunca viu nenhum react Ele vai ter a reação completa aqui, é claro que eu não vou lembrar também do detalhe de todos Sim Eu também vou ter minha reação aqui, mas 100% sem ver nada é Jean Esse quadro agora é patrocinado pela Canoe, então a gente vai escolher o melhor vídeo Uma pessoa vai ganhar um voucher da Canoe de 300 reais Então todos os vídeos que a gente fizer de fail no SKTBR, alguém sempre vai ganhar alguma coisa Tipo assim, o melhor vídeo não tem um critério assim, ah, o pior tom O que a gente mais gostar O que se machucou mais, é o que a gente escolher E é isso aí, vai ganhar 300 reais aí de produtos na Canoe Ó, que coisa boa, hein rapaziada Então já deixa o like no vídeo, manda pros amigos, se você for novo aqui, se inscreve no canal Vou virar meu boné pra trás aqui por motivos de não ficar com o rosto escondido enquanto eu olho pra baixo Olhando, é, vendo os vídeos de você Por motivos de olhar pra baixo É, então eu vou ver esse rapaz aqui É sempre a pessoa que tá filmando, né mano Sempre Mas mano, esse foi muito azar, tá vendo? Porque ele encaixou certo e na hora de voltar ele saiu Não, ele fez o mais difícil Ó, o truque saiu O pé de trás ele conseguiu botar pra cima do negócio É verdade Mano O corpo dele ficou pra dentro, as pernas foram pra cima Ele fez o mais difícil Caralho Aí ele caiu muito feio, mano, coitado aí Desculpa se eu tô rindo, mas é porque, pô Próximo Vulgo Canguru Vulgo Canguru Tá ele Nessa Nesse grande ralph de cimento, me parece Será que é cimento? Acho que é Um bone, ah não Aero sapinho Aero sapinho Indy Agora Será que é agora o tom? Bateu o que é tudo, né? Mano Ele nem deslizou Não Você vê que ele freia com a cara Ele encaixou no chão Com o pescoço Com a cara Com o ombro Pior que tava sem camisa Deve ter agarrado no chão Não Só aconteceu porque ele tava sem camisa É sempre assim, mano Momento da tristeza Tá vendo? Mano, ele nem desce da rampa Ele trava no meio da rampa Ele trava no cimento Vulgo Canguru Espero que você esteja bem De quando esse vídeo? 17 de abril Espero que você esteja bem Agora temos esse rapaz aqui Matheus Que eu não lembro Ah, esse é terrível mesmo Esse ele dá com o queixo Com a cara A legenda Três pontos no queixo Foi muito triste Nossa Ai Coitado Caiu todo torto Estamos aqui, rapaziada Pra que vocês compartilhem Com a gente Os tombos interessantes de vocês Não estamos aqui pra rir de vocês, não Só pra deixar claro Mas a gente ri É, a gente ri Mas não é o objetivo Não é o objetivo Esse aqui, por que eu salvei mesmo? Não tô lembrando Ah, lembrei É porque eu achei engraçado O jeito que ele caiu, tá ligado? O skate continua em cima dele, ali Ele saiu tropeçando no skate O skate caiu em cima dele Um cara chamado Vicente Nossa, ele saiu tropeçando Caiu pra trás O skate vai pra cima Não, e é sempre também Esses vídeos que a pessoa Tá filmando sozinha Após o celular em algum lugar e tal Tem que dar alguma coisa de errado Olha o maluco O maluco caiu dentro do bowl Mentira O maluco tava lá em cima Falando do bowl Rindo muito Olha isso, olha isso Mentira, mano Mano, é a última coisa que você espera que aconteça Olha isso Caraca, é verdade Ele caiu dentro do bowl Moleque Mano, a risada dele é muito boa A mãozinha esticada assim O bom é que eu separei, mas eu não lembro das coisas mais Ah, esse aí é que ele cai esticado no chão Esse é típico de quem tá aprendendo a andar Quem tá aprendendo a andar Mas ele cai com o corpo, ele bate com o corpo inteiro no chão ao mesmo tempo Toda a extensão do corpo dele Ah, verdade No chão Não dormiu de lado essa noite Ó, lá vem o meme Teve muito meme desse dessa vez Ó, mas podemos ver que ele tá de máscara Tá de máscara Tá se cuidando Você viu que ele foi de cara no chão? Eu salvei por causa desse primeiro tome Eu nem vi se tem outros nesse vídeo Mas pelo visto não É, tem não, é só isso Ai, que lindo Nossa, mano Eu sabia que isso era você O maluco rindo muito Falando inglês e tudo Pega esse cabra Cara, eu não lembro o que acontece nos vídeos mais Esse eu achei que ele caiu de reverso Quer ver de novo, ó O cara não consegue parar de rir Quem tem amigo tem tudo, né? Ó, tomou o tome reverso Gostei, gostei Caiu de backside Cara, eu separei todos esses vídeos Eu não lembro o que acontece Esse sabe por que que eu salvei esse? Por causa do A cortado Ah, corta É, porque nem caiu o tome É, mas é muito engraçado esses negócios que cortam no meio Eu acho muito engraçado Mais meme, mais meme Lá em Osasco, ó Não lembro o que acontece Ah, outra daquela, gente Outra na ensacada Galera, tô empenhada aí na ensacada Acho que é pro lado É É esse mesmo Qual a chance disso dar certo? Mano, qual a chance? Esses tomos são muito bons, cara De chinelo Tombo bobão, tá ligado? Foi subir Muito bom, muito bom É, cara Parabéns Parabéns Parabéns, Breno Esse aqui é... Manda o local nosso aqui, ó E é lá na Mariana Cadê o tombo dele? Eu não lembro Ah, foi só um primozinho mesmo Caiu pra trás, deu uma cambrota pra trás Mas só botei pra dar um salve pra ele Salve na Mariana Salve, Bruce E agora? Não Não É, olha esse O skate grudou no pé dele Maravilhoso, seja um minuto de vídeo Quebrou o shape, com muita raiva Ó Vamos ver de novo agora Vamos ver Olha isso Leve o skate pra longe, volta com o skate O skate grudou no pé dele Quando o skate não quer sair do pé, ele não sai, mano É Igual quando você vai pular alguma coisa Pular um gap, uma escada E aí você cospe o skate Só que depois ele magicamente volta pro seu pé, mano Isso é muito ruim Ou você tenta sair e ele não sai Dá mó susto de novo mesmo? Não, esse aqui é outro Parece o mesmo lugar Não lembro Talvez seja esse aí Ah, ele passa com a cabeça Nasceu de novo Ele passa com a cabeça muito perto do bagulho Olha Ah, o negócio passou aqui nele Chegou a encostar, com certeza Deve ter encostado, sei lá, o nariz O rolé de ontem rendeu Isso aí deve ser ele acertando É Nossa, subiu o Tom Ó E o Tony Nosso mano Tony Alves Nossa, eu já vi o Tony caindo muito feio Eu também Aquele big spin lá Que ele foi lá Foi big spin, né? Eu não lembro direito Acho que foi big spin de back Nossa, ele não caiu em cima do skate, mano Caiu com tudo no chão No chão Aí ele acerta agora Pô, difícil é essa, hein? Neto Guitar Não, mano, por quê? Esse foi forte Nossa, mano Ai, vai desmanetizar o vídeo Quem que falou nó? Foi ele ou foi o cara que tá filmando? Acho que foi o cara que tá filmando Não, foi ele? Acho que foi ele, acho que foi ele 27 de julho de 2017 Antigo, né? É, não Já se recuperou O que que tem nesse? Bote pra ler O câmera Mais um Mais um câmera caindo Esse teve efeito sonoro Que me deu Metal Gear E morreu E morreu E morreu A criança de patinho Mói caos do vídeo É mesmo Esse eu achei engraçado Vai, Júlia Vai, Júlia Conseguiu já Culpa do cara Gostei do incentivo Vai, Júlia Esse eu não lembro Acho que não é esse, não Acho que é esse aqui O tombo que corta no meio, mano Eu sempre acho engraçado Cara, é isso que eu tava falando Você querer sair do skate E não conseguir Magicamente você cair em cima dele de novo Esse aqui Esse aqui Eu lembro que foi no joelho, ó Nossa É um lugar que Mano, se o skate bate Porque tipo assim Tem vezes que o skate bate na sua perna E você continua andando E só sente a dor depois Esse aqui não dá, mano Quando bate na bolinha do joelho Quando o skate levanta a bolinha do joelho, mano Já era Esse daqui Quando o skate bate nesse lugar Você para, senta E só sente dor Não tem como continuar Porque bateu na parte de dentro Aqui, tá ligado Eu não tenho certeza Se foi no joelho Ou se foi na coxa Mas olha só Foi na coxa Foi na coxa Menos pior Mas mesmo assim Parece que ele sentiu muita dor Longboard Longboard E jamelão Pois é Me lembrou Me lembrou O jamelão Por isso que eu salvei Vai ficar Carigado A musiquinha dele cantando E aí E aí E aí E aí E aí E aí 5 4 O maluco cai meio que pendura assim Muito triste isso Ai, mano Olha o meme Mais um meme, mais um meme Olha o meme Não lembro o que acontece Ah Empenhados aí, rapaziada Já é o terceiro de hoje E tem mais, eu lembro que tem mais Ah, é verdade Isso aí Aqui é ele aprendendo hardflip E aqui é depois que ele acertou Depois que ele aprendeu, né Lançou Pode crer, lançou o plano Gostei da musiquinha desse Mas não lembro qual foi o tombo que eu Que eu achei maneiro, calma aí Tem vários Foi esse Muito bom Não vi não Mano, esses tombo remando, na moral São os sons mais engraçados pra mim Agora Tá vendo, ele meio que foi olhar pra câmera Muito bom esse, muito bom Esse Acho que agora é que dá ruim, hein Passou vergonha na frente dos amiguinhos aí Caiu na frente da turma Ah, esse aí destruiu o celular Normal também, né Normal Acontecer Acontece Esse aí é o outro É o quarto de hoje já Aham Eu acho que aquele tombo foi tentando flip Foi tentando flip, eu acho É Ai Molequinho Esse aí é o som do bagulho Nossa, o barulho, mano O som da queda foi muito forte Não sei se foi o pé dele, ó Foi a mão Ele bateu com a mão assim, aberta no chão Perigo, mano Na moral Parece que ele não se machucou não Mas quase Testou, testou todo o alongamento Quase Alongamento do dia tá feito Ai E ele ainda bateu o joelho na borda ali, tá? É, é Ele deu uma batidinha com o joelho assim Mano, esse não parece que foi tão brabo assim Mas o cara fica meio mal Eu não entendi direito o que aconteceu Olha como é que o cara sai Ó, vamos dar um zoom aqui Ah, agora eu entendi Nossa, bateu tudo, mano O pé dele foi parar embaixo do banco Você viu? Como é o nome dele? Showblood Showblood Espero que você esteja bem, Showblood Esse eu não me lembro Ah, esse é triste Ele quase morre, olha isso Ele quase que bate com a cabeça na quina ali Mano, pra que que bota o corrimão ali também? É, mano Podia inverter Vou dar um pouco mais pro lado Inclinado pra cá, sei lá Caraca, mano Muito perto do nosso Quase morreu mesmo Esse aqui me remete a SKTBR Tipo, ia dar certo Esse ia dar certo Mas o chão tava, sei lá Meio solto ali Travou ele E você nem vê pra onde ele foi Ele só voou pra frente Faz aí, meu lindão Meu lindão Cara do maluco Aham Deus tá comigo Na frente da senhora Mano, é isso que eu falo Você não quer cair em cima do skate O skate vem pra você, mano Embaixo de você Dudu.pdf Ó, 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 ó Quase que tá de cara no bagulho Tem que observar, mano É por isso que tipo assim Quando eu vou andar em algum lugar Eu fico muito preocupado com tudo que tá em volta Não, mas não tava tão longe assim Não era tão fácil de dar errado Pois é, pois é É longe a parada É longe Foi azar mesmo Ó, na Roosevelt Ó Eu acho que ele se safou da ruba Mas ele bateu o peito no chão Mas bateu com o peito no chão E essa ruba é altinha lá Muito alta Ó, essa ruba é alta, mano Ó, escorregou ali Conseguiu se safar ali Mas boom Ah, e se bobear Ele bateu com a cara também Mano, ficou sem ar Espero que não Sem ar, no mínimo, ele ficou Como assassinar Como assassinar seu amigo Dá mó sujo Porque você não espera que isso aconteça Não, o skate vem do nada Ele parece que tá longe, ó Ele tava longe, na real Olha Só vem a perna do moleque Esse aqui é pesado, mano Ainda bem que esse moleque Ih, é o Dan É Ainda bem que o Dan tava de capacete Tá ali dando suas manobras Dando seus cruzes Seus olhinhos Aí ele manda um Manda um roquinho aí, ó E agarra O grito de desespero de quem tá filmando É o seu pai dele Ai, mano Mano, o colibreiro sempre cai muito feio Mano, ele cai e levanta tipo normal Tipo, aí, cai aí, rapaziada Mas ele cai muito feio sempre Olha, ele dá com isso aqui Ó, deixa eu ver como é que ele cai Escorrego Ai, cai com o ombro no chão Tem mais dele, ó Tem mais dele Ó, esse tombou no monstro Eu acho que você lembra desse É, esse eu tava no dia Você tava? Ai, tava Dá pra ouvir a cabeça dele batendo Tava eu e o Digo Digo tava filmando Eu tava atrás Ah, mano Fui eu que filmei esse vídeo Ah, foi? Foi, fui eu Eu que filmei, pô Tanto que ele até marcou Não, e nem se preocupa, né Ninguém se preocupa Olha isso Nossa, olha a thumbnail desse vídeo Você viu? Ai, alto Caraca, alto, mano Altão nos ouvidos aqui Musiquinha style Olha Eu sou breakdance Ah, esse daqui engana a sua cabeça Você acha que ele ensacou do corrimão? Ou você acha que ele só errou e saiu? Não Olha onde que o skate vai Não agora Calma aí Olha onde o skate vai É o quinto É o quinto credit card que a gente tem aqui nesse vídeo Pega o zoom Nossa, e foi mais difícil fazer ali Verdade Nossa Cara, o skate se revoltou, mano Eu filmei Eu filmei Amigo dele comemorando o que aconteceu, tá ligado? É, eu tava filmando Ai Nossa Risado Eu filmei Muito feliz Muito feliz Rapaziada Esses foram os vídeos que a gente escolheu pra mostrar pra vocês aqui No fail no SKTBR E é o seguinte A gente escolheu uma pessoa aqui Que mandou vídeo pra gente Pra ganhar o voucher de 300 reais na canoe Que foi o Anuncie Caio Beach A gente escolheu esse vídeo porque Cara, dá muita aflição Parece muito que ele vai bater a cabeça muito feio E foi por muito pouco Assim, ele teve muita sorte Então pensei Já que ele teve tanta sorte nesse dia aí Com esse tom Vamos deixar ele ter sorte mais uma vez E ganhar 300 reais na canoe aí E a gente não avisou que ia ter esse prêmio, né? É Só se tava mandando, assim Voluntariamente Só pra aparecer no vídeo Então é isso, rapaziada Continue marcando Hashtag fail no SKTBR Não esqueçam de marcar Que a gente vai selecionar aqui Pra aparecer no próximo vídeo Não esqueçam também de conferir os links Na descrição da canoe Inclusive Desse boné Desse boné Dessa camisa Dessa camisa que nós estamos usando aqui A gente vai deixar na descrição do vídeo também E confira as promoções da canoe lá Demorou? É isso, rapaziada Deixa um comentário aqui no vídeo também E tamo junto Valeu, valeu Tchau 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 Tchau